A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídio prendeu hoje Oswaldo Pereira de Souza, um indivíduo de 66 anos que é suspeito de ter matado uma jovem de 19 anos que tinha doença mental severa, a Pâmela Carneira Araújo. A Pâmela saiu de casa no dia 13 de março de 2024 e, por ter deficiência mental severa, foi dada como desaparecida pela sua família. No outro dia, ela foi encontrada morta com sinais de violência em seu corpo, as margens de represa aqui em Doriania. A Delegacia de Homicídios de imediato iniciou uma investigação em relação ao caso e conseguiu, por meio do rastreio de câmeras de segurança, identificar esse indivíduo, abordando a jovem Pâmela, oferecendo a ela uma flor e a levando para o local em que ela foi encontrada morta. Depois de uma investigação detalhada levar à qualificação desse indivíduo, a Delegacia de Homicídios representou ao Poder Judiciário pela sua prisão temporária, o que foi decretado pela Justiça e hoje foi cumprido o mandado de prisão temporária e também uma busca domiciliar. Nessa vista domiciliar, foi coletado material genético do indivíduo preso para que ele seja confrontado com o material biológico encontrado debaixo das unhas da vítima. Esperamos que a investigação seja cumprida nos próximos 10 dias e que a Polícia Civil possa apresentar uma resposta definitiva em relação a esse caso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri